Gente, tem essa loja de Tifossi que tá com 60% de desconto em tudo. Vamos ver tudo que tá aqui na frente. R$12,99. É, eu acho que quando tá com a etiqueta é porque tá com desconto, entendeu? Show. É que, ah, sério, eu não consegui nem mexer nas brusas porque elas caem. Olha essa daqui. R$15,99, mas com 50%. E essa daqui, olha que linda. R$12,99. Eu não tinha essa. Quanto? Ai, não dá senão eu vou derrubar tudo. R$29,99. Linda o macacão. Tem outras cores. R$39,99. Esse aqui. R$19,99. Olha, tem vários. R$39,99. R$39,99. Também tá com desconto. O macacão. R$39,99 com desconto. Além disso, né? Tem desconto. Olha essa que linda. R$25,00. R$15,00. R$22,00. Vamos ver essa. R$19,99. R$19,99. Nossa, que amor essa daqui. R$19,99. 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 Mas a maioria é R$39,99. Mas tem 60% de desconto também. Olha as bermudinhas. R$17,99. 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 Vamos ver. Esse aqui também tá na promoção. R$19,99. Mas com 60%. Bonitinho. Temos ali acessórios lindos. Uau. Que lindo esse. Quantos? Leva 10, paga 3. Sério isso? Leva 10, paga 3. Como assim? Deixa eu ver quantos estão os preços, né? Ah, é sete e pouco. Esse aqui. R$14,00, entendeu? São mais carinhos. Então se tu for levar 3, sei lá. Tu vai ter que pagar uma grana já, mas... Pelo menos tu leva 10, né? Pô, legal. Vamos ver isso aqui. R$9,00. Sei lá, que tu paga 30 por 10 desses aqui, entendeu? Vamos ver os brinquinhos. Que amor. R$6,99. Mas com certeza eles vão comprar os mais caros, entende? Então... Olha os relógios. Tá quanto? R$29,00. R$35,00 aquele tênis ali embaixo. Olha que linda essa. R$59,00. R$19,00 essa calça. Tem outras estampas também. Lindas. Ó, vermelha. Que é top. Ó, eu acabei de ir na Tifossi e do lado tem uma Pint. Que é bem legal também essa aqui. R$18,00. Vamos ver quanto é esse aqui. Deve estar nesse preço também. R$14,00, R$18,00. As coisas bem bonitinhas. As brusinhas. Vamos ver quanto. R$9,00. R$9,00. Tudo R$9,00. Essa aqui R$13,00. R$6,00. Olha essa. Quanto? R$4,79. Olha que linda. Ai, droga. Tem vestidos bem lindos. R$19,00. Mas aqui já não é na promoção. Lindos. As camisetinhas. Quanto? R$6,00. R$6,99. Olha, tem umas velhas. R$11,00. 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 Olha que amor. R$9,00. Deixa eu ver esses vestidos aqui. R$20,00. 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 R$25,00. R$25,00. Esse aqui. R$20,00. R$20,00. Esse aqui. R$20,00. R$20,00. Amor. Esse R$12,00. Olha esse R$7,99. R$7,99. Coisas lindas. Esse aqui. R$7,79. Nossa, esse aqui é dourado, hein? 14 Aqui tem várias calças legais Tudo por 14 Mais diferentes Um brusinho de manhã comprida Vamos ver uma 13,89 É igual a uma que eu tenho lá em casa Preta Muito baratinho Porque afinal de A gente entrou no verão agora, né? Então, quantas? 6,49 As calças De 29 por 14,99 Olha isso 22 Que lindo 15 essa brusinha aqui 23 as jaquetinhas Tem um casaco também Quanto? 21 70% Tá dizendo ali, né? Mães Esses muito loucos Essa tá pesada 19 Parece couro mesmo Tá pesadona Vamos ver esse aqui 11 Blazers Esse aqui é da nova coleção 39 Para toda a diferença de preço, né? Olha que lindos acessórios 7,99 Esse aqui também é lindo 6,99 Tudo nesses preços Esse escururido Olha esse 5,99 Ai, não Precisa ter um coração, mas não é Esse aqui 7,99 Olha esse 9,99 Bem bom Olha esse aqui, ó 9,99 Poxa, tá bom Esse aqui Tizão, hein? Olha aqui A coleção nova 19,99 Esse coisinho aqui 19 Esse aqui Bem fininho 19 Essa brusinha Essa camiseta 5,99 5,99 Benita essa Olha esse vestido Quanto? 35,99 Olha essa vezinha 19 Linda E aí Essa, queira